Considere as seguintes proposições. Aí temos aqui o E, o OU e o OU. Nesse caso, é correto afirmar que apenas uma dessas proposições é falsa? Aí a gente tem que analisar. Vamos analisar o item. 3 mais 3 é igual a 6? Verdadeiro. 4 vezes 2 é igual a 8? Verdadeiro. O que diz a tabuada do E, pessoal? Tudo o V dá V. Então, a proposição A é verdadeira. Proposição B. 3 mais 1 é igual a 6? Isso é falso. Ou 5 vezes 3 é igual a 15? Isso é verdadeiro. O que diz a tabuada do OU? Tudo o F dá F. Caso contrário, dá V. Então, essa proposição é verdadeira. Por quê? Só dá falso se tudo for falso. E a letra C, a proposição C, perdão, é o OU na jogada de novo. É isso? Tudo o F dá F. Aí eu vou analisar. 4 menos 2 é igual a 2? Verdadeiro. 6 dividido por 3 é igual a 4? Falso. Verdadeiro com falso vai dar verdadeiro. Então, pessoal, deu tudo verdadeiro. Vamos analisar o item? Nesse caso, é correto afirmar que apenas uma dessas proposições é falsa? Não. Se a resposta for não, o item está errado. Beleza? 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 Obrigado.